Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde a cada vídeo exploramos culturas e lugares incríveis ao redor do mundo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelo Paraguai, um país cheio de história, tradições e mistérios. Preparem-se para descobrir 30 curiosidades que tornam esse lugar único. Se você é apaixonado por viagens e conhecer novas culturas, este vídeo é para você. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá! O Paraguai possui uma área de 406 mil quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado brasileiro de Mato Grosso do Sul. Tamanho da população A população do Paraguai gira em torno de 7 milhões de habitantes. Assunção é a capital. É a maior cidade do Paraguai. Idiomas oficiais O Guarani e o espanhol são os idiomas oficiais do Paraguai. Origem do nome Paraguai O nome Paraguai tem origem no termo Guarani, que significa rio que se junta ao mar. Divisão do país O Paraguai é dividido em 18 departamentos. Bandeira A bandeira do Paraguai é tricolor, com listras vermelha, branca e azul, além de um emblema no centro. A economia paraguaia é impulsionada principalmente pelo setor agrícola, pecuária e comércio. Agronegócio O Paraguai é conhecido por sua produção de soja, milho, carne bovina e outros produtos agrícolas. Meio de transporte de mercadorias O transporte fluvial é essencial para a economia paraguaia, com o rio Paraguai sendo uma importante via de navegação. Produção de energia A hidrelétrica de Itaipu, compartilhada com o Brasil, é uma das maiores fontes de energia do Paraguai. Preços mais baratos Os preços no Paraguai muitas vezes são mais baixos que no Brasil, devido à política tributária mais flexível. Pontos turísticos Cataratas do Iguaçu Está localizada na fronteira entre o Paraguai e o Brasil. Assunção A capital possui atrações históricas, como a Catedral Metropolitana e o Palácio. Religião A maioria da população paraguaia é católica, refletindo a influência da colonização espanhola. Educação O Paraguai tem um sistema educacional em desenvolvimento, com desafios relacionados à infraestrutura e acesso em algumas áreas. O transporte público em grandes cidades, como Assunção, é dominado por ônibus e táxis. O sistema de saúde paraguaio está em constante desenvolvimento, com melhorias significativas nas últimas décadas. Feriados nacionais O Paraguai celebra diversos feriados nacionais, incluindo a independência do país, em 15 de maio. Moeda A moeda oficial do Paraguai é o Guarani. Fronteiras internacionais O Paraguai faz fronteira com o Brasil, Argentina e Bolívia. Reservas naturais O país abriga diversas reservas naturais, como a Reserva Natural de Imbaracayu, conhecida por sua biodiversidade. Arquitetura colonial Algumas cidades paraguaias preservam edificações coloniais, proporcionando um vislumbre da história do país. Artesanato Guarani Artesanatos indígenas, especialmente da etnia Guarani, são apreciados por turistas e incluem cerâmica, cestaria e tecelagem. Tríplice Aliança O Paraguai foi protagonista da Guerra do Paraguai, 1864-1870, também conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança, envolvendo o Brasil, Argentina e Uruguai. Política O Paraguai é uma república presidencialista, com um sistema político multipartidário. Para entender melhor, o sistema político multipartidário é um sistema em que três ou mais partidos políticos podem assumir o controle de um governo, de maneira independente ou em uma coalizão. No Brasil, por exemplo, o sistema político é multipartidário, com mais de 30 partidos políticos registrados. Etnias diversificadas Além dos Guarani, existem outras etnias e grupos étnicos no Paraguai, contribuindo para a rica diversidade cultural do país. O Paraguai tem experimentado um crescimento demográfico constante, embora em uma taxa moderada, em comparação com alguns países vizinhos. O governo paraguaio reconhece e mantém reservas indígenas para proteger os direitos e o modo de vida das comunidades nativas. População de brasileiros no Paraguai Estima-se que haja uma comunidade significativa de brasileiros vivendo no Paraguai, principalmente nas cidades fronteiriças, como Ciudad del Este. Alguns se estabelecem no país devido a oportunidades de negócios, turismo ou busca por custo de vida mais acessível. Essas curiosidades adicionais fornecem uma visão mais abrangente do Paraguai, destacando sua diversidade cultural, desafios e realizações ao longo da história. Você já foi visitar nosso país vizinho que achou de lá?